Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação muito importante. Eu vou colocar um trecho de uma matéria que trata da declaração do Rodrigo Maia, falando sobre colocar em pauta, ainda esse ano, um projeto de lei, um OPEC, para os brasileiros e trata isso como se fosse um presente. E vou falar sobre a possibilidade de pautar o 14º também. Bem, fica aí que eu vou te explicar e vou te mostrar como isso pode acontecer, mas vou te levar a refletir um pouquinho sobre esse sistema que existe, tá bom? Feito isso, vou te pedir para se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Eu uso esse canal aqui para lutar por você, para colocar bons projetos de lei em pauta, para fazer bons projetos de lei e dar para deputados e senadores poderem colocar isso. E eu vou falar justamente sobre um projeto desse. E você que está inscrito no canal, ajuda e ajuda muito. Ajuda a gente a combater a corrupção, ajuda a gente a proteger os aposentados, pensionistas. Pensa nisso, compartilha, pede ajuda para o canal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar para você aqui um trecho de uma matéria. É uma matéria que eu retirei da Jovem Pan. Vou colocar um pedacinho dessa matéria aqui. Você vai ouvir esse trecho aí e eu vou retornar fazendo algumas considerações para você. Fica aí no vídeo que é importante, tá bom? Depois da matéria pequenininha, eu volto e falo com você. Senhores, vamos lá. Exatamente isso. Hoje nós temos um sistema em que uma pessoa tem o poder de definir o que vira lei ou não. A gente está nessa luta. A gente já brigou pela PL 328, é aquela que trata da suspensão dos consignados. Ele simplesmente engavetou. Deixou, jogou para as comissões e fez as comissões ficarem paradas ao seu bel prazer. Aí agora, nessa matéria aqui, ele fala que vai colocar a PEC da prisão em segunda instância, que é muito importante, e vai fazer as comissões voltarem, porque ele quer isso, é um presente para o Brasil. O que a gente percebe hoje é que tudo que vira lei está na mão deles. Dele e do Davi Alcolumbo. E isso está errado. A gente está brigando para pautar o 14º salário. Há meses, ele pode colocar em votação. E a gente tem que continuar pressionando. Davi Alcolumbo também poderia ter colocado em votação. A gente tem que continuar pressionando. Para eles, interessa, não o que é bom para a população, mas o que isso vai trazer de votos para eles ou de benefícios para eles. E a gente está com esse sistema oficiado. Essa declaração do Maia, de que vai colocar em votação, e que isso vai ser um presente para os brasileiros, por um lado é bom, porque a gente precisa, por outro, escancar, joga na sua cara, brasileiro, de que a coisa está errada. A coisa está completamente errada. Não pode todo o poder legislativo ficar submisso a uma única pessoa. Está errado. Se você quer ser o 14º, você tem que cobrar. Mas, e se não conseguir o 14º? Mas, e se a gente conseguir e tiver outros players importantes? A gente vai ter que ficar mendigando novamente para que Rodrigo Maia ou que Davi Alcolumbo coloque em votação? É isso que eu quero te levar a refletir. É isso que eu quero que você pare para pensar. A coisa é muito mais importante e muito mais intensa do que você já compreendeu até agora. Eu estou tentando te mostrar isso. E estou te dando a chance de mudar isso. A gente tem lá hoje, nas mãos do Jorge Cajuru, o senador, um texto de minha autoria, que se chama PEC da Pauta Popular. Ele fala o seguinte, sabe o nosso 14º que está lá parado e ninguém coloca em votação? Se o povo brasileiro colher 150 mil assinaturas, ir lá e fazer um pedido de votação, e ele desatender o povo, não atender o povo, ele responde por quebra do decoro parlamentar e perde o cargo. Força precisa em cima de quem manda dentro da Câmara do Senado. Presidente da República, me desculpem, mas ele não tem a força que esses dois têm. Afinal, no Brasil, precisa-se de leis. Leis definem os rumos da nação. Só para você entender, existe um sistema no nosso Brasil que se chama Civil Law. Civil Law quer dizer que nós baseamos nossa nação, nosso direito em leis. Então, para o 14º ser pago, precisamos de lei. Para que possamos ter uma sustenção dos consignados, precisamos de lei. Para que haja prisão em segunda instância, precisamos de lei. Para que haja o fim do foro privilegiado, precisamos de lei. Para haver limitação do cheque especial e do cartão de crédito, precisamos de lei. E quem define o que vira lei? Os dois. Só os dois. Davi Alcolumpe, Rodrigo Maia. Eu estou te mostrando que não adianta dar murro em ponta de faca se a gente não... que é mais fácil, se a gente não parar para pensar que a gente tem que tirar a faca ali, virar a faca de lago. A faca tem que estar na nossa mão. Nós somos o povo brasileiro e a soberania emana do povo. Todo o poder emana do povo. Então está errado, gente. Olha só. A gente consegue. Tem que convencer ele. Ele acabou de declarar que vai dar um presente para o povo brasileiro, que é a prisão em segunda instância. Será que ele não pode dar um presente para o povo brasileiro também, que é a votação do 14º? São 35 milhões de pessoas necessitadas e que estão morrendo. Já morreram 165? Será que vão esperar chegar a um milhão? Dois milhões? Gente, trata-se de uma questão de consciência também. É possível sim o 14º sair esse ano? É possível? É possível. Só que esses joguinhos de interesse, esses joguetes entre presidentes das casas e presidentes da república, arrebentam com o povo brasileiro. E a única forma que a gente tem de resolver isso é com o voto. A única forma que a gente tem de resolver isso é antenando. A única forma que a gente tem para resolver isso é sabendo como que o jogo sujo acontece lá dentro. A gente tem que entender. Afinal, eles só se permanecem do poder se nós os reelegermos. Existe um contrato. E somos nós que temos o poder para contratar e renovar. O pessoal do Rio de Janeiro elegeu Maia. Vocês têm todo o poder de cobrar? Para que o 14º saia esse ano. Cadê o povo do Rio de Janeiro? Que tem que cobrar? Amapá, vocês elegeram a Columbre. Pressionem. É assim que se faz. Fiscalize, pressione, cobre. É assim que se faz a democracia. Vamos nos conscientizar. Dá para sair? Dá. Depende deles? Por enquanto, sim. Até que o nosso jogo esteja completo. Isso aqui é um jogo de xadrez e eu sempre falo. Nós vamos mexendo as peças e a hora que essa PEC da pauta popular estiver ativa, é nós que vamos mandar de novo. Mas isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ou da noite para o dia. Isso é uma coisa que depende de conscientização, de termos uma bancada lá dentro, de termos uma pressão, de mostrarmos para ele que o voto do aposentado define uma eleição. Sim, define e define bastante. Então, acordem. Acordem. Essa declaração do Maia mostra para a gente algo não está certo. Essa declaração do Maia mostra para a gente é possível, tem que ter boa vontade. E essa declaração do Maia merece uma consideração ainda. Ele só continua com o poder se você devolvê-lo. Porque em 2022 você tem o poder de tirar. Abraço.